Vamos lá, então. Então, é o seguinte, essa unidade está tratando da filosofia pós-moderna. A filosofia pós-moderna é a mesma que a gente chama de filosofia contemporânea. Ela é chamada de pós-moderna porque ela vem depois do período iluminista, que é o período que a gente chama de período moderno, que começa com relascimento e iluminismo. Então, esse período pós-moderno vai começar no final do século XVIII, o século XIX e século XX e agora o XXI. Então, a gente pode dizer que a filosofia do nosso tem. A gente falou nas nossas aulas passadas sobre dois precursores de um tipo de filosofia que é muito forte no período pós-moderno, que é o existencialismo. A gente falou de Kierkegaard e a gente falou de Nietzsche, que são considerados os filósofos pré-existencialismo, embora vocês se lembram que a gente já falou no outro capítulo, que o existencialismo nada mais é que um desdobramento da crítica da razão pura de Kant. Vocês se lembram disso? A gente falou muito sobre isso. Kant, fenômeno, fenomenologia, como nós vemos as coisas no mundo, como nós vemos as coisas e como nós vemos a nossa vida. Então, o existencialismo, que a gente vai hoje dar uma pinceladinha, tem essa origem lá na fenomenologia, lá em Kant, uma outra pegada da filosofia, que é a epistemologia, que é a área da filosofia que estuda o conhecimento. Muito bem. Mas Kierkegaard e Nietzsche foram filósofos que questionaram as pressões que a sociedade exerce sobre a gente, por como a gente lida com essa coisa que é chamada vida. Porque a vida é uma coisa curiosa, no mínimo. A gente chega aqui, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. E aí a gente tem um período aqui que a gente precisa se adaptar a um monte de coisas. E essa adaptação traz uma certa angústia. Que é a angústia de escolher. Nos primeiros anos da vida, a gente só imita. Até a hora que a gente consegue construir a nossa capacidade de discernir as coisas, a gente consegue ter consciência da nossa consciência, a gente começa a fazer escolhas. E essas escolhas trazem um sentimento de angústia muito grande. E na aula passada eu falei para vocês que Kierkegaard foi um dos filósofos que é considerado um dos pais do existencialismo. Embora, curiosamente, o existencialismo dele é até chamado de existencialismo cristão. Por quê? Porque ele era uma pessoa, como a forte foi essa religiosa, embora ele não se adequasse aos moldes das religiões do tempo dele. Mas ele vai entender que nós viemos de Deus. Quando eu sou jogado nesse mundo que eu estou agora, eu sou tirado da minha essência que é Deus. E que em Jesus, Kierkegaard vai dizer, não é o Jesus clichê, religioso, mas Jesus de verdade, o Filho de Deus, nós somos reinseridos em Deus. Então ele vai dizer que a angústia da escolha existe, eu tenho liberdade em optar por Jesus ou não, mas quando eu escolho Jesus, não os preceitos da religião católica ou protestante, mas aquilo que Jesus lançou como ideia de vida, de ética, eu me reinsiro em Jesus. Melhor, eu me reinsiro na minha essência que é Deus. E ele vai dizer que essas escolhas todas trazem angústia. E ele vai resgatar Abraão, ele vai falar de uma série de pessoas que tiveram que fazer escolhas por Deus na vida. E o que apaziga o nosso sofrimento é voltar a Deus. É uma visão diferente na filosofia, mas é interessante que ele vai falar de tudo isso sobre uma perspectiva filosófica. Embora, é claro, ele tem uma forte influência do cristianismo, ele era luterano, ou seja, ele era um protestante raiz, um crente raiz. Porque o luteranismo é a primeira religião protestante. Inclusive, nessa semana, se eu não me engano, na semana passada, foi aniversário da reforma protestante, promovida por Martim Lutero, também alemão, para variar. Aí a gente falou de Nietzsche, que também tem uma influência cristã, mas que vai ter uma visão completamente diferente do cristianismo. Ele vai entender que o cristianismo, junto com a filosofia, nos impõe uma moral. Ele vai fazer uma genealogia da moral, ou seja, buscar qual é a descendência da nossa moral, quem são os pais da moral que a gente vive. E ele vai dizer que a filosofia e o cristianismo são os dois pais da moral. E ele vai criticar os dois. As pessoas costumam identificar o Nietzsche como um grande opositor da religião, mas ele se opõe à própria filosofia moral. Ele vai criticar Sócrates, ele critica Platão, ele vai criticar filósofos muito racionalistas, e ele vai identificar, na vontade, o sentido da vida humana. E ele vai dizer que a moral, o cristianismo e a filosofia impõem uma moral que vai de encontro à vontade humana. E romper com essa moral deveria ser o objetivo do homem que se entende plano. Então, beleza. Aí a gente falou sobre o Apolíneo e o Dionisíaco, que é a natureza grega, que mete tanto a elogia. A gente falou da genealogia da moral, do super-homem, que é aquele homem que supera todas essas coisas. Muito bem. Hoje, tem pouca gente, mas eu vou ter que falar, que é sobre a filosofia pós-moderna. Porque esses dois, tanto o Kierkegaard como o Nietzsche, eles estão ali no meio. A filosofia moderna, de fato, ela vai começar, pós-moderna, ela vai começar no final do século XIX e começo do século XX. E ela vai se caracterizar por dois grupos importantes de filósofos, que são a Escola de Frankfurt e os filósofos existencialistas. Os filósofos existencialistas, a gente já falou, a Escola de Frankfurt também. O que interessa eu falar aqui na aula, só para a gente contextualizar esse cenário da filosofia pós-moderna, é um grupo de filósofos que no começo do século XX, que estão diante de um novo modelo de sociedade, que é o modelo capitalista, eles vão questionar o modelo capitalista e vão analisar o que é a sociedade capitalista. Como ela é? No que ela se transformou? Um conceito interessante é o de razão instrumental. Esse é um conceito bem interessante e que vai permear toda a filosofia da Escola de Frankfurt. O que é a razão instrumental? Eles entendem que o homem capitalista, o homem pós-moderno, ele se preocupa em desenvolver apenas a razão que vai oportunizar ganho. A gente só usa a nossa razão para criar coisas que vão nos dar lucro, para ganhar dinheiro, para se sobrepor ao outro. A nossa razão é objetiva e instrumental. É uma razão que se transforma em um instrumento. E eles entendem que o capitalismo tira a nossa capacidade de uma razão subjetiva, de uma razão que se desenvolve para outras áreas, como a ação política, a arte, a própria filosofia, a filosofia que se preocupa a pensar ou pensar. E aí eles vão entender que essa razão instrumental nos transforma em instrumentos. Nós, na sociedade pós-moderna, principalmente depois da tecnologia, a gente se transforma em máquina, a gente se transforma em números, a gente se transforma em dados. Quem assistiu aí o Dilema das Redes, acho que viu que é muito claro que hoje nós somos dados. Hoje os nossos dados são muito mais importantes que a gente. E a tecnologia favoreceu essa valorização dos nossos dados. Nós somos números. Nós somos dados. E com que objetivo? De venda, compra e lucro. O objetivo da razão instrumental, o objetivo da tecnologia tem sido acumular capital. E esses filósofos desse período vão denunciar isso. Já na década de 30, 40, a grande maioria desses filósofos são filósofos judeus, alemães, e que após a perseguição nazista, eles vão se jogar aí pela Europa e principalmente pelos Estados Unidos. E eles vão ser responsáveis pelo pensamento progressista americano. Se há um pensamento progressista americano, um pensamento não tão direcionado à direita, é por conta desses filósofos de origem marxista, de orientação marxista, que forjaram aí a sociedade acadêmica dos Estados Unidos na década de 40 e de 50 e além, né? Muito bem. Aí a gente vai... É isso que está aqui na página 78, na sessão pensamento moderno e o mundo dos autômatos. O que são autômatos? Nós viramos números, nós viramos máquinas, nós viramos seres que, mesmo tendo uma dimensão individual, nos tornamos instrumentos para o desenvolvimento do capitalismo. Isso é muito claro, né? Quando a gente tem uma pandemia e a economia é mais importante que as pessoas, fica claro que hoje nós vivemos em função da economia, né? Hoje os governos do mundo governam não pensando em pessoas, mas pensando no mercado. Isso diz muito sobre a nossa sociedade. Acho que não existe problema social que não poderia ser resolvido muito rapidamente por qualquer governo do mundo. Mas a intenção dos governos não são as vidas. Eu não estou dizendo do nosso só, não. A intenção dos governos, na grande maioria das vezes, é o mercado, é a economia. São as grandes corporações. E para esses caras, para os filósofos da escola de Frankfurt, isso é uma questão do capitalismo. A gente também tem o existencialismo, que a gente já falou, que é um foque, uma ênfase nas questões mais subjetivas. O existencialismo, acho que é a grande escola do século XXI, que é a ideia de, meu, quem a gente é, para onde a gente vai, qual é o sentido da nossa existência. Acho que nada é mais urgente e nada é mais importante numa sociedade que vai se transformando cada vez mais objetiva, a questão da subjetividade. E filósofos como Nietzsche, Kierkegaard, Sartre, Simone de Beauvoir, são filósofos que vão questionar isso, que vão incomodar, porque eles vão tirar a gente do nosso lugar de conforto, porque a filosofia tem esse objetivo, tirar do lugar de conforto. Aí vem Foucault. Foucault é um filósofo francês, já da década, que vai atuar muito na década de 60, 70, super importante nos movimentos estudantis. Foucault, ele vai, tem alguns termos aí que são importantes em Foucault. Arqueologia do saber, genealogia do poder, e basicamente, sei lá, e instituições de poder. Eu vou tentar falar dos dois. Ele vai falar assim, a sociedade moderna, pós-moderna, é uma sociedade que não está sobre o jugo de um poder centralizado como eram as outras sociedades. A sociedade moderna, ela vai enfrentar um efeito que é das especializações do saber. A própria sociedade vai desenvolver saberes, saberes que eu digo, são saberes que você aprende na escola mesmo. é medicina, direito, ciências, biologia, filosofia, sociologia. E esses saberes, especializados, específicos, com suas especificidades, elas vão se transformar em poder, porque elas vão criar todo um conjunto de poderes que vão subjugar os seres humanos. Então, a medicina, ela vai dizer o que eu posso e o que eu não posso na área da saúde. O que é o sexo seguro e o que não é seguro. Que tipos de drogas eu posso usar, que tipos eu não posso. O direito vai determinar o que é crime e o que não é. O que eu posso fazer e o que eu não posso. Qual vai ser a minha punição? E Foucault também vai desenvolver um estudo interessante sobre as leis e as punições tem um livro dele que se chama Vigiar e Punir, onde ele vai mostrar como as sociedades chegaram, como a sociedade chegou ao sistema prisional, que as primeiras penas eram penas de morte, eram penas de linchamento, de enforcamento, só que elas se tornaram muito fortes numa sociedade que começa a respeitar mais a vida do que outras sociedades. E aí se começa a criar um sistema de punições, um sistema de aprisionamento, criam-se as presídios, as casas de detenção e isso é um poder estabelecido pelo direito. Aí ele vai falar da psiquiatria que determina o que é a loucura e o que não é. Foucault vai desenvolver também um trabalho bem interessante sobre a loucura, o que é a loucura, como a loucura se transforma em loucura, ou seja, qual é o limite da genialidade e da loucura, daquele que não se encaixa na sociedade e aquele que é louco. Foucault vai, ele como psiquiatra, Foucault é um psiquiatra, ele vai desenvolver um estudo sobre a loucura e ele mostra assim que um psiquiatra pode determinar quem é louco e quem não é. Até um tempo atrás poderia colocar alguém no sistema de internato no hospício por conta do seu saber. Então Foucault vai determinando, vai mostrando, melhor dizendo, que os poderes são estabelecidos pelos sabores e a partir daí a sociedade que você vive, a sociedade pós-moderna é uma sociedade que está subjugada por uma série de instituições de saber, de poder, melhor dizendo. E outra coisa, muita coisa, Foucault ele é um filósofo fundamental na filosofia pós-moderna porque ele consegue estabelecer um raciocínio muito lógico, muito coerente sobre coisas que estão na nossa sociedade e a gente não percebe. O caso da loucura, os saberes, como os saberes foram se desenvolvendo na sociedade pós-moderna e como eles viraram o poder, a vigilância, a Foucault, ele vai antever essa sociedade Big Brother que a gente vive antes dela existir. Ele vai revisitar o conceito de planóptipo que é um conceito estabelecido pelos filósofos utilitaristas no século XVIII que é a ideia de uma sociedade vigiada a partir de um planóptipo que seria uma torre e um modelo de sociedade circular que seria vigiada por essa torre mas que não poderia perceber quem está nessa torre e Foucault revisita esse conceito para a sociedade moderna antes de existir essa quantidade de câmeras que existe. Hoje a nossa sociedade é um grande Big Brother, você não anda numa rua sem ser filmado e ele vai mostrar que isso é uma maneira de vigiar e punir que é implícita que é tácita que você não percebe mas que está lá está ali você é o tempo todo vigiado você é o tempo todo punido a gente vê o sistema de como que chama? Ai me fugiu a palavra agora caramba radares de câmeras onde você entra tem um circuito interno de câmera nós somos vigiados o tempo todo hoje você não faz nada sem que você seja visto então a gente está aí numa sociedade que nos vigia e nos fume e Foucault vai falar bastante sobre isso e ele vai falar que ele vai propor que você se oponha a tudo isso não ele fala é importante que você entenda que a nossa sociedade é uma sociedade que colocou saberes a serviço de poderes esses poderes nos vigiam e principalmente nos domesticam e nos docilizam ele vai entender que todo esse aparato tem um objetivo domesticar os nossos corpos docilizar os nossos corpos nos tornar aptos ao mundo capitalista ao mundo do trabalho a uma sociedade conformada e aí ele fala quando você tem noção de todo esse esquema você escolhe até onde você quer ser o povo até onde você vai aceitar ser subjugado e até onde não não é uma rebeldia gratuita é uma rebeldia consciente diante de saberes que você não quer que te subjuguem então basicamente eu acho que eu falei claro dentro do contexto do que me é dado aqui dos 45 minutos eu falei de quase tudo sobre Foucault então vamos lá se você quiser anotar pensamento pós-moderno escola de Frankfurt tem por objetivo mapear documentar e entender como a sociedade capitalista se desenvolve qual o efeito do capitalismo na sociedade entende que nós viramos nós viramos autômatos no sentido que viramos máquinas viramos números viramos dados viramos instrumentos para a consolidação e para o crescimento desse modelo capitalista que não visa o bem-estar social mas visa o consumo e o lucro falamos também de Foucault que vai entender isso é para você anotar aí que os saberes da sociedade moderna foram usados como instrumentos de poder esses poderes viram instituições de poder que configuram o que Foucault vai chamar de microfísica do poder nós não estamos mais subjugados a um poder centralizado como do rei ou da igreja mas nós estamos subjugados a uma microfísica do poder um conjunto de instituições de poder que tem por objetivo nos vigiar e nos domesticar essa domesticação é para que? para nos adaptar ao mercado de trabalho e à sociedade que é na verdade o mercado de trabalho a sociedade hoje é uma sociedade de consumo uma sociedade conformada ao capitalismo e aí então ele vai os elementos principais da filosofia dele são os saberes ele vai chamar de arqueologia do saber uma genealogia do poder arqueologia porque ele vai pesquisar esses saberes como esses saberes se estabeleceram e qual é a dinâmica dele uma genealogia do poder então desde o poder centralizado até o poder fragmentado que opera na sociedade que a gente vive aí ele vai entender como esses poderes agem e ele vai entender que o objetivo principal é a docilização dos nossos corpos ou domesticação dos nossos corpos tá? eu acho que é isso fala sobre a loucura fala sobre a vigilância fala como as escolas as prisões os hospícios tem a mesma estrutura como ele vai falar bastante sobre a escola como a escola tem mais o objetivo de nos preparar para o mercado de trabalho que não é ruim óbvio mas não é não deveria ser essa só a função da escola mas é isso que ela faz por conta da maneira como ela foi estruturada não tô falando da nossa escola da escola como escola como um todo né? e é isso tá? e aí na próxima aula eu vou pedir pra vocês a atividade vou pedir como lição de casa a atividade da página 81 e 82 tá? eu vou abrir agora já uma não sei nem se eu já não abri deixa eu dar uma olhada aqui se eu já abri essa vou abrir agora então essa atividade aí tem você é pra semana mas vocês se quiserem fazer agora tá? tô aqui o título desse capítulo pós-modern só um minutinho que eu já faço a chamada já libero vocês atividade de filosofia pós-modernidade páginas 81 e 82 páginas 81 e 82 os exercícios páginas 82 fotos aí eu vou falar pra vocês vocês resolvem tá? aquele esquema word eu prefiro eu prefiro mas se quiser mandar foto da atividade também pode se quiser só pôr o gabarito eu não vou pedir nada pra justificar vou pedir também página 32 sessão praticar 32 a 36 se eu fosse vocês eu faria o gabarito e postaria aqui tá? vou pôr como data data de entrega até o dia 10 tópico filosofia fecho atribuído já tá gente eu vou fazer a chamada aqui Matheus Cruciane tá aí Júlia Isadora Laurien tudo certo gente? alguma dúvida? tranquilo tranquilo? então assim ó vou deixar aqui a sala aberta até o horário do final da aula se vocês quiserem fazer agora e tiver alguma dúvida estou à disposição vou só fechar aqui tá o microfone para a gravação tá bom gente? beleza então até a aula de sociologia ah deixa eu ver acho que aqui não tem ninguém que não fez a sondagem né? que eu vou agendar essa sondagem hoje para as duas horas da tarde mas eu falo na aula de sociologia sem problemas falou meus lindos até mais estou aqui não vou fechar a sala não tá? só vou fechar o microfone e parar a gravação e quem quiser sair pode sair